olá meninos, olá meninos, mais um videozinho da Leimancetv é pra nossa alegria e tristeza de alguns tipo, passei ali no camarada, nossa ali o marrom da Curitiba, ei senhor motos é isso aí passei lá, tomei um cafezinho maroto, comemos uns salgadinhos um viadinho e vamos passar na frente a cada um inscrito o Leimanc faz isso velho, que motofilmador faz isso, nenhum, quase, tem um telhado inscrito o cara fica louco da vida, ó que deu pisca, agora cê deu pisca olha o Renetão salcando que pesada, o cara passou corrente na bagaça olha o gato, olha o gato, olha o gato que maldade que eu tenho no meu coraçãozinho com os meninos isso vai ficar f***o na vida, pô eu lembro que na vida é um grupo eu não, pra quê? U O 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 Vamos lá. Vamos lá.